Perguntam-nos qual é a primeira proposição errada na demonstração abaixo de que o triângulo BCE, que é um triângulo aqui do meio, é congruente com o triângulo BCA, que é este triângulo aqui em cima. Dizem-nos que BC é paralelo a DF e que o diagrama não está desenhado à escala. Muito bem, vamos verificar a demonstração e confirmar se está correta ou se há alguma proposição incorreta. Vamos olhar para os dados. Dizem-nos que o ângulo BAC é congruente com o ângulo BED. Portanto, BAC é congruente com BED. AC é congruente com DE. O ângulo ACB é congruente com BDE. Portanto, aqui está BDE e aqui ACB. BC é congruente com CF. BC é congruente com CF. Vamos pôr dois traços. O ângulo ABC é congruente com CFE. A, B, C, C, F, E. É este aqui e aqui colocamos três arcos. Não sabemos se são congruentes ou não com os outros ângulos. Então, passamos para o ângulo BAC, que já marcámos, que é congruente com CFE, que é congruente com CEF. Este ângulo é congruente com este. Portanto, colocamos só um arco. Vamos agora ver a prova para verificarmos se faz mesmo sentido. Portanto, a primeira proposição que fazem é que o triângulo BDE é congruente com BCA, devido ao ângulo lado ângulo. Ângulo lado ângulo. Bem, para isso está certo, pois temos um ângulo com dois arcos, um lado com um traço e um ângulo com um arco. Um ângulo com dois arcos, um lado com um traço e um ângulo com um arco. Portanto, podemos usar o critério ângulo lado ângulo. Temos aqui uma afirmação legítima. Portanto, estamos certos. Esta parte está correta. Então, depois dizem que o ângulo ACB é congruente com DBE, porque os ângulos verticalmente opostos são iguais. ACB e DBE, bem, isto não faz qualquer sentido. Estes não são ângulos verticalmente opostos. Na verdade, pela forma como isto está desenhado, não existem ângulos verticalmente opostos. ACB e DBE não são ângulos verticalmente opostos de todo. Bem, terminamos. Descobrimos a proposição incorreta. Isto aqui não é verdade. ACB não é congruente com DBE, devido aos ângulos verticalmente opostos. Em suma, a proposição incorreta nesta demonstração é esta, devido aos ângulos verticalmente opostos. Então, vamos verificar a resposta. Está certa.